Vamos então imaginar como poderia ser uma adaptação louvável de Resident Evil para uma mídia audiovisual, como séries, filmes, animações e afins. Vamos então bater esse papo em mais um vídeo aqui no canal Hora Play. Fala galera, beleza? Jorge Etanari, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hora Play. Se você não é inscrito, inscreva-se e torne-se um da hora, certo? Hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre Resident Evil, né? Já tem vários vídeos aqui no canal. Falei já um pouquinho dessa série lixo que está estreando aí na Amazon. Falei um pouquinho também sobre o próprio Resident Evil 7, Resident Evil 8. Falei do Resident Evil 4 Remake também, quais são as minhas especulações e expectativas quanto a este game. Mas hoje, né? Seguindo essa linha aqui de tentar consertar, entre aspas, as coisas, eu queria conversar com vocês a respeito da franquia Resident Evil, principalmente nesse âmbito das adaptações, né? Pra quem acompanha não somente os vídeos do canal, mas também as lives das quais eu participo, seja no Heróis Mais, seja no Recanto do Guerreiro lá junto do Macho Geek, seja lá no Boteco dos Nerdolas, no Geek Véio e afins, sabe muito bem que eu sempre venho destacando um fator muito importante sobre a indústria ocidental. é que a indústria do cinema aqui no Ocidente menospreza a oitava arte, a nona arte e a décima arte, certo? Eles menosprezam estas formas de arte, principalmente a nona e a décima. A nona arte é os quadrinhos e a décima arte são os videogames. Eles tratam estas instâncias como formas inferiores de arte. E às vezes isso não é de propósito. Às vezes é só porque eles estão lá inseridos nesse meio, né? E eles estão tão obcecados e tão egoístas, né? Estão com um narcisismo batendo no topo, que eles mal percebem que eles estão sendo preconceituosos em relação a estas outras formas de arte. Então eu queria falar com vocês o seguinte, esquece, cara, nunca vamos ter uma boa adaptação de videogames dentro do cinema, ok? E de quadrinhos a gente sabe muito bem que está muito precária esta situação, salvo um outro diretor aí, ok? Mas falando agora de videogames e especificamente de Resident Evil, a gente sabe muito bem que videogames como mídia, como arte, é extremamente novato. A gente pode classificar que talvez a indústria, a forma de arte chamada videogames, eles têm aí por volta de 40, 50 anos por esse tempo aí. Obviamente que jogos sempre existiram e acompanharam a humanidade desde o início da civilização humana, ok? Mas a partir do momento que um advento tecnológico chega e contribui para que a arte, as formas de arte se unifiquem e consigam integrar o próprio espectador dentro da forma de arte, que só é viável através dos videogames, afinal de contas, se você não aperta Start, se você não aperta X, aperta R2, se você não move o analógico, a arte não acontece, né? O videogame precisa ali do jogador operando as coisas para que as coisas aconteçam. Então, ao meu ver, cara, videogames, assim, eu poderia dizer que é a forma de arte definitiva, sabe? Assim, todas as formas de arte se encontram aqui, de certa forma. Literatura, a parte de teatro, a parte de filme, tudo, tudo está se unificando, trilha sonora com músicas épicas que consagram e marcam gerações, certo? Mas, esse ponto de vista, né? A gente tem que atribuir que, hoje em dia também, a indústria de games, ela também consegue acumular, arrecadar mais dinheiro do que a própria indústria do cinema e da música juntos. Então, é muita grana que está acontecendo lá e, obviamente, que isso gera outros problemas que eu vou falar em um vídeo futuro. Agora, falando de Resident Evil. Resident Evil, né? A franquia surge no PlayStation 1 em um jogo que passa por várias mudanças, na verdade, porque Resident Evil não era para ser do jeito que a gente viu, né? Ele era para ser, na verdade, um remake de um jogo já lançado, que era baseado num filme chamado Sweet Home, mas, devido aos direitos autorais, a Capcom decide mudar o projeto, né? Mas, o projeto ainda era focado em um jogo que abordasse terror em sua trama, em sua essência e afins. Shijimikami, então, vai encabeça o projeto e é muito engraçado porque, cara, o histórico da produção do primeiro Resident Evil tem muita coisa interessante acontecendo lá. E uma dessas coisas interessantes é que o jogo em si já estava sendo marcado como um fracasso pela própria Capcom, né? E o jogo, de certa forma, não vendeu muito a priori. Porém, o jogo era interessante, o jogo era cativante, os personagens eram empáticos, né? Então, você jogava o jogo e achava aquilo maravilhoso e, logo, o boca a boca foi o maior marketing que o primeiro jogo teve. Obviamente que a gente vai atrás do primeiro Resident Evil e a versão mais épica, mais top desse primeiro jogo é o remake que foi lançado para o GameCube posteriormente, também, para todas as plataformas inimagináveis através dessa versão HD. E se, né, minha aposta tiver certa, o próximo remake que a Capcom for encabeçar aí será sim, certo? O de Resident Evil 1, certo? Aplicando as mecânicas que a gente já viu nos últimos jogos da empresa, né? Mas, então, Resident Evil ganha, então, suas primeiras adaptações. Que é a primeira adaptação para o cinema, que, na minha opinião, era o quê? Era o cara que tinha um roteirinhozinho bosta de filme de zumbi e falou, cara, o nome Resident Evil tá em auge, né? Vamos ligar para a Capcom. E a Capcom, cara, simplesmente falou, vai, brother. Vai, ó, vocês pagaram aqui para a gente, pode usar o nome aí e faz esses filmes aí. Em suma, assim, essa franquia de filmes da série Resident Evil, ela é um bom conteúdo, um bom entretenimento de ação. E, de certa forma, pessoas que não jogaram o jogo, mas assistiram o filme, gostaram do filme também, né? Mesmo eu, né, particularmente, não gostando tanto dessa franquia que a gente teve, exceto o Resident Evil 2, que o Resident Evil 2, aquilo lá que tinha lá o Nemesis, que saía no braço lá junto da protagonista, que era a Alice. Brother, aquilo ali, cara, eu acho muito bacana aquele filme, mesmo sendo nada a ver. Em suma, para mim, o melhor longa de Resident Evil, eu já falei em vários vídeos, é o Resident Evil de Generação. Porque ele dá sequência aos eventos do Resident Evil 2. E, na minha opinião, se pegassem aquela trama e tivessem usado aquela trama para fazer um jogo, cara, seria, com certeza, um Resident Evil 4, assim, maravilhoso. Entendeu? Mas, eu posso até fazer um vídeo tentando adaptar aquele jogo com mecânicas da franquia Resident Evil para tentar apresentar ele como uma espécie de Resident Evil 4. Para vocês, se vocês quiserem, eu faço esse vídeo no futuro. Mas, então, a gente sabe que Resident Evil nunca teve uma boa adaptação para o cinema. E eu digo boa adaptação, o que isso significa? Cara, o que eu sempre falo em relação ao Anéis do Poder? É que essa produção da Prime Video está completamente equivocada em relação à essência da lore. O que é lore? A lore é o conjunto de regras. São os pilares que sustentam aquela narrativa, que sustentam aquele mundo, ok? É a essência de uma obra. E, na minha opinião, as melhores adaptações sempre vão zelar pela essência. Ou seja, elas vão sempre zelar pela lore destes jogos, das histórias em quadrinhos e afins. Desta forma, você consegue fazer uma boa adaptação. Por isso que, por exemplo, O Senhor dos Anéis, a trilogia do Peter Jackson, é uma obra e tanto. Porque, mesmo com certas mudanças para conseguir fazer com que o livro funcionasse, Peter Jackson respeita a lore, respeita a essência. Ele está lá sustentando os pilares. Ele fez uma mudança ou outra. Mas ele não mudou o todo, ok? E mudanças drásticas ele não fez. Como, por exemplo, Sauron sendo ali uma versão física a lutar contra o Aragorn no final de O Retorno do Rei. E isso não aconteceu, graças a Deus, ok? Porque isso iria contra, completamente contra, a essência dos livros. Onde Sauron é um inimigo invisível. É um inimigo que você não pode matar fisicamente. Você tem que destruir o seu receptáculo, que era o Um Anel, né? Mas, agora eu já fiz um parêntese muito grande. Vamos falar, então, como é que se poderia adaptar Resident Evil para uma mídia audiovisual de série, de filmes e afins? Na minha visão, primeiramente, você tem que ver qual é a essência da obra, qual é a lore. Pegaremos, então, o primeiro jogo, Resident Evil, lançado em 96, se eu não me engano. A história se passa em 98. Qual é a trama? Você tem lá os Stars, né? Que é um grupo de resgates seguros e afins. É um grupo militar ali da cidade de Raccoon City, que eles são divididos em duas equipes. Equipe Alpha e Equipe Bravo, né? E, Jorge, por que não é Equipe Beta? Porque isso aqui, na verdade, gente, é o alfabeto, se eu não me engano, é o alfabeto militar, que eu me esqueci o nome. Mas, lá, é Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot. E é um nome bem louco, assim, mas é utilizado principalmente na aviação, certo? Porque são palavras que, independentemente da língua que você fale, as palavras vão ter o mesmo som. Por isso que esse alfabeto é tão importante assim. Daí, então, você tem a essência, primeiramente, o mistério, né? Porque você vai numa mansão, que é a mansão Spencer, e lá você descobre que tem cães, zumbis, tem monstros ali nos arredores. A primeira equipe foi dizimada, você perde contato com a equipe. Então, você já sabe que mistério faz parte da essência de Resident Evil. E, obviamente, você também tem um dos grandes fatores, que são armas biológicas. Que o Resident Evil, assim, ele consegue trabalhar o aspecto dos zumbis, certo? Trazendo uma visão que, até então, não era explorada. Tipo, vamos explorar aqui zumbis, e a gente consegue atribuir uma perspectiva de eles poderem ser reais através do bioterrorismo. E se eu conseguisse fazer com que corpos fossem reanimados para atacar outras pessoas. Essa arma seria perfeita em uma guerra, né? Afinal de contas, a gente sabe que o bioterrorismo foi utilizado em várias campanhas de guerras no passado. Com pessoas, com exércitos fazendo cercos a castelos e cidades e afins. E jogando pessoas mortas com lepra, com vários tipos de doenças e afins. Então, o bioterrorismo faz parte dessa essência do Resident Evil, né? E a gente sabe muito bem que utilizar doenças é algo, assim, muito comum dentro da história das guerras. Usar armas biológicas, armas químicas e afins. Daí, então, qual é a essência de Resident Evil? Primeiramente, você tem o mistério. Por quê? O mistério, ele vai carregar a trama. Você quer respostas, você quer resolução para as coisas que estão acontecendo na trama, né? E, obviamente, eu iria, por exemplo, pegar a trama do primeiro jogo e eu faria tranquilamente uma série de, no máximo, seis episódios, ok? Dentro da mansão Spencer, obviamente, tendo ali alguns flashbacks para sustentar ali o background dos personagens. Explicar um pouco do passado da Jill, do Chris, do Barry, do Wesker e afins, né? Obviamente, já criando ali certos cliffhangers para futuras sequências, onde eu provavelmente exploraria, obviamente, a cidade de Raccoon City com Resident Evil 2 e Resident Evil 3. Daí, então, cara, é assim. Eu, nesse quesito de vamos criar essa série baseada em Resident Evil, já falei, eu irei explorar o primeiro jogo. Eu ia explorar ali, criar uma série de seis episódios, 50 minutos, tá bom, onde os nossos personagens estariam ali, certo? Dentro da mansão, não podendo voltar porque tá de madrugada, mas eles precisam entender o que que tá acontecendo, né? Eles perderam contato com o mundo exterior, tá cheio de subir o local, eles precisam se defender e tal. Eles precisam resolver esse mistério e, obviamente, ter ali as reviravoltas com o Wesker, usando o Barry pra conseguir, né, eliminar os stars e afins. E, dessa forma, eu acho que a gente teria uma boa adaptação de Resident Evil, respeitando a lore, né, respeitando o que sustentou o primeiro jogo, que era esse lance dos mistérios, personagens cativantes e afins. E, olha só, o grupo dos stars, tem muita gente aqui, brother, dá pra fazer e muita gente que não teve um passado, assim, extremamente bem elaborado. Tem muito personagem aqui que a gente poderia criar um background pra enriquecer a história do primeiro jogo, o enredo do primeiro jogo. Daí, então, né, a gente teve essa adaptação da Netflix, a qual trouxe, né, a mudança de etnia para um dos personagens-chave da franquia, que foi o Albert Wesker, que agora é negro, né, nessa série. Aí, eu já vi algumas pessoas falando assim, ah, mas tá certo porque o Resident Evil não tem personagens negros de relevância. Eu digo assim, de relevância mesmo, tipo, o que tá ali entre os primeiros que você vai lembrar quando vai falar da série, realmente não tem. Exceto a Sheva Alomar, né, que a Sheva, ela faz parte da trama do Resident Evil 5 e, até onde eu sei, ela não é branca, né. Porém, eu acho assim, quem é fã da obra e fala que não existem personagens negros dentro da franquia Resident Evil, dentro do arco de Raccoon City, são pessoas que realmente nunca pararam pra pesquisar. Porque com o advento da internet, você falar bosta, cara, é realmente, assim, muito triste, entendeu? Então, vou passar aqui pra vocês alguns personagens negros que estão presentes nos clássicos do Resident Evil, não somente da franquia principal, mas também dos seus spin-offs, respectivamente. Quem não se lembra, por exemplo, do Marvin, que no primeiro jogo era lá um clone do Will Smith, né, mas ele é negro e ele tá lá dentro da trama do Resident Evil 2 e, mais, ele teve aí uma abrangência maior no remake, que foi lançado em 2019, né, e eu achei maravilhoso, porque era um personagem que a gente via rapidinho, né, ali no clássico do Playstation 1 e agora ele tinha muito mais importância ali pro enredo do 2. Eu tenho minhas críticas em relação ao 2, porque eu queria ver mais da cidade de Raccoon City e a gente tem ali, obviamente, aquela parte da delegacia que é maravilhosa, mas depois a gente é jogado lá nos esgotos e a gente tá no laboratório da Umbrella e o jogo acaba, né? Eu fiquei meio triste com isso, tá? Mas temos também um dos membros dos Stars, que é o Kinnif, certo? Então, se eu vou fazer uma série baseada no primeiro jogo, aqui o personagem negro aqui que eu posso também explorar, agregar mais valor, né? Obviamente já tem um background, que eu respeitaria o background dos personagens, né? Obviamente algumas coisas, assim, existem certos fatores canastrões no primeiro jogo que eu acho que não encaixaria de qualquer jeito numa adaptação para uma série, para um filme, como, por exemplo, a parte da Jill ser esmagada lá pelo teto que vai descendo. Essas partes eu acho, assim, que seriam um pouquinho mais difíceis de trabalhar justamente por conta da suspensão de descrença que você tem que ter em obras de ficção, Mas você também não pode ficar explorando elementos muito fantasiosos, muito fantásticos, muito misteriosos e sobrenaturais justamente para não quebrar a sua proposta de enredo. Que aqui no caso de Resident Evil, eu iria explorar uma trama que iria, né, estar ali dentro dos mistérios envolvendo uma empresa chamada Umbrella que está ali criando armas biológicas dentro de uma fachada que é a Mansão Spencer, né? Eu não vou simplesmente colocar várias armadilhas fantasiosas à la Indiana Jones dentro da Mansão em uma trama para uma série, né? Ali seria muito mais os personagens em si, ali, explorando a Mansão, descobrindo documentos, tendo ali flashbacks também, porque nem tudo... Imagina, seis episódios passando só dentro da Mansão, não tem como. Você tem que sustentar os personagens também através de background. Mostrar a família do Barry, que eu acho muito importante, porque o Barry é um dos personagens que mais se importam com a família, tanto que é esse o fator que faz o Wesker usar ele, né? Também tem o passado da Jill e do Chris, que eu acho que, assim, nunca foram muito bem explorados na série. A gente tem ali um background rápido, mas, cara, dentro desses flashbacks você poderia mostrar ali o passado do Chris junto da Claire, mostrando como é que eles cresceram. A mesma coisa com a Jill, a mesma coisa com o Wesker, como é que ele foi se contrabandear, se vagabundear lá para Umbrella ou para a empresa lá paralela do qual ele se alinha lá para poder roubar os dados do Tyrant e afins. Mas, assim, cara, o primeiro jogo tem muita abertura de imagem para você agregar valor. Então é por isso que eu sou contra você, por exemplo, modificar a etnia dos personagens. Quem viu essa atrocidade que foi o Welcome to Recon City, que mudaram o Leon, transformaram ele num bosta, transformaram o Chris num bosta, o Albert é um bosta, tudo que dá um bosta no filme, cara, a Claire ficou uma merda, a Jill, entendeu? Não faz o menor sentido, brother. Eu acho que é muito mais enriquecedor para uma obra quando você pega e fala assim, beleza, aqui eu não tenho um personagem negro, então eu vou criar um novo, mas eu preciso sustentar ele na lore, entendeu? Por isso que Anéis do Poder é uma atrocidade, porque os personagens lá que são politicamente corretos não são sustentados pela lore. Quando a própria lore da Terra-média sustenta ali vários alicerces para que você consiga trazer personagens até asiáticos para dentro do universo da Terra-média. Mas não, a gente tem aqui que pegar essa personagem e modificá-la completamente, entendeu? Aqui então, em Resident Evil, nós temos vários personagens negros para poder explorar, certo? E mais, isso vai trazer até mesmo a atenção dos fãs, porque os fãs vão falar assim, poxa vida, eu lembro desse cara no Outbreak, eu lembro desse cara no primeiro jogo, mas eu não sabia que ele tinha essa lore. Obviamente, ele não tinha até a chegar algum roteirista ali e estabelecer essa história para o personagem. Mas tá aqui, ó, o Kenneth, Jay Sullivan, temos também os personagens do Outbreak, o Mike Wickens, que também era negro, você tinha o Jim Chapman, que também era negro. Ah, precisamos de um personagem hispânico, precisamos de um personagem latino-americano. Cara, Enrico Marini, que é, ele tem um papel-chave também na primeira trama. É assim, a primeira trama do Resident Evil não é, meu Deus do céu, só que eu falei, era uma abordagem muito interessante, e até mesmo disruptiva para a época que foi lançado. O Resident Evil cunhou o termo survival horror. Eu sei, existia Alone in the Dark antes, existia o próprio Switch Home lá do Nintendinho, que é o jogo que seria o Resident Evil, né? Mas, a gente tem que entender que o Resident Evil foi aquele que realmente deu um boom, se tornando a maior franquia da Capcom até hoje, né? Só que, infelizmente, como eu falei, o Resident Evil sofre de uma bagunça, tanto no mundo dos games, quanto no mundo das adaptações cinematográficas. Por quê? Primeiramente, Hollywood caga para a indústria de games. Segundo, a própria Capcom deixou a franquia se tornar uma bagunça enorme, com os produtores falando que o jogo tinha que ter. O próprio Shinji Mikami sai da Capcom, porque ele teve ali muita dor de cabeça com o Resident Evil 4, que era para sair exclusivamente para o GameCube. A exclusividade que tanto deu trabalho para ele e para a sua equipe é rompida. Ele sai da Capcom, funda lá as outras empresas, né? Hoje ele está por trás da Tango, Softworks e afins. E aí, cara, Resident Evil se torna uma bagunça. Hoje em dia você tem vampiro e lobisomem na porra da franquia. Por isso que eu falo, Resident Evil, no mundo dos games, se tornou uma espécie de velozes e furiosos. Entendeu? Por quê? Pega os primeiros velozes e furiosos. O que os últimos filmes têm a ver com os primeiros? A essência foi mantida, né? O cara pega carro e vai para o espaço agora, meu irmão. Entendeu? Daqui a pouco o Resident Evil vai para o espaço também. E aí vai acontecer o quê? Dino Crisis 3. Quem lembra aí desse jogo? Nem lembro. Só o Will 2 que prestam realmente. Mas então, gente, qual é a grande mensagem aqui que eu já me alonguei demais? Segundo, primeiro, na verdade, dá para fazer uma boa adaptação de Resident Evil, mas a gente precisa de um profissional e de uma gama de profissionais dentro da indústria da sétima arte, de filmes e séries e afins, que realmente se importem com a lore e que a porra da indústria deixem essas pessoas trabalharem. Porque se a adaptação ficar boa, ficar excelente, o boca a boca vai fazer com que essa produção se torne um marco. E eu dou vários exemplos aqui que não necessariamente são adaptações de videogames, mas você tem, por exemplo, a lista terminal que não teve lá, é um marketing muito bem elaborado, mas se tornou um dos maiores sucessos da Prime Video esse ano, através do boca a boca, porque a série é boa. Então, se você pegar um bom profissional que entende da lore destas franquias, seja Resident Evil, seja outra franquia de games, entendeu? Porque, por exemplo, Silent Hill, o terror em Silent Hill, é um bom filme de terror, mas ele é uma péssima adaptação. Me desculpe se você gosta do filme, mas eu não estou falando que o filme é ruim. Eu estou falando que ele é uma péssima adaptação, porque ele vai contra a lore estabelecida nos primeiros jogos, nos primeiros três jogos, porque depois a Konami vai e prostitui a franquia Silent Hill também, né? Vamos ver se vai voltar. Em relação a Resident Evil, a mesma coisa. A Capcom, ela está penando muito com a franquia de jogos, pelo menos ao meu ver, ok? Porque você teve Resident Evil 2, que foi uma boa restauração junto do Resident Evil 7, que soube trazer ali um agregado tanto da franquia, trazendo inspirações ou até mesmo uma coxa de retalhos de vários clássicos filmes de terror slasher, mas dá aquela organizada, porque você entende também como a Capcom estava enfrentando certas dificuldades na época do lançamento do sétimo jogo. Mas Resident Evil 2, ao meu ver, foi um bom jogo. Infelizmente, na minha opinião, ele não soube explorar as oportunidades ali que poderiam, que estavam abertas quando o jogo foi lançado. A gente teve a atrocidade que foi o remake do 3, e agora a gente vai ter o remake do 4, que está sendo feito pelo principal time da Capcom. Vamos ver no que vai dar, certo? Mas eu quero saber de você, brother, o que você acha que seria extremamente essencial para uma adaptação, seja de Resident Evil, seja de outras séries de jogos. Como é que a gente adaptaria jogos para o videogame? Como é que a gente poderia fazer com que Hollywood pudesse enxergar, certo? Que estamos falando hoje da indústria de entretenimento mais lucrativa dos últimos anos, que é a indústria de videogames. Bora bater um papo nos comentários, beleza? Galera, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar aquele like maroto, se inscreva na hora play, torne-se um da hora, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e eu vejo vocês em nosso próximo bate-papo. É isso aí, valeu, falou e até mais. E aí Tchau. Tchau.